E já para a gente poder seguir com a nossa pauta, a gente vai falar de Gerson e também do Carlos Alcaraz. A informação, inclusive, é do jornalista Vitor Belotti, aqui do Colônia do Flá, nosso colega, que conseguiu apurar com um ala da diretoria do Flamengo, que parte da diretoria entende que tem que deixar essa situação do Gerson de lado e focar em outra contratação, mais ou menos, para o mesmo setor, que seria o nome do Carlos Alcaraz, jogador do Racing da Argentina. Enquanto essa situação do Gerson não se define, a gente não tem atualização, inclusive, sobre isso, justamente porque nada está andando, o Flamengo conta com uma desistência do Olympique em relação ao Gerson e que aceite vender ele mais barato, mas parte da diretoria, essa é a informação do Vitor Belotti, parte da diretoria do Flamengo já estaria inclinada a partir para cima do Carlos Alcaraz. Mas aí existem duas diferenças aí que eu acho que são significativas. Um é um jogador mais experiente, campeão pelo Flamengo, que já deu certo com a camisa do Flamengo, inclusive com a camisa de outros clubes aqui no Brasil, por exemplo, a do Fluminense. Deu certo aqui também, tanto é que foi vendido para a Roma. O outro jogador é um grande jogador, mas é um jogador de 20 anos, ainda muito jovem, é um jogador que já é tido como uma realidade na Argentina, porque ele iniciou com 17 nos profissionais, então já é a terceira temporada do Carlos Alcaraz nos profissionais. Até então, eu mesmo conversei com os representantes do Carlos Alcaraz e eles me disseram que não chegou absolutamente nada do Flamengo, nem ligação, nem e-mail, nem fax, nem sinal de fumaça, mas que seria muito maravilhoso para o jogador vestir a camisa do Flamengo. Só que não chegou nada, muito menos uma proposta. Mas parte da diretoria, segundo essa informação do nosso querido colega Vitor Belotti, ou parte da diretoria do Flamengo entende que tem que deixar o Gerson para lá e partir para cima do Carlos Alcaraz. Eu vou te fazer uma pergunta, Petit. Eu não sei se essa é a melhor palavra a se utilizar, mas eu quero saber da galera que está nos assistindo também. O Gerson já deu certo por aqui, isso é um detalhe. Ah, vai dar certo de novo? Não sei, mas a chance acaba sendo maior, porque a gente sabe que com a camisa do Flamengo, ele já deu certo. Vale a pena pegar esses 15 milhões que o Flamengo está tentando comprar o Gerson e investir num jogador que ainda não deu certo, mesmo que ele seja visto como uma grande joia do futebol argentino, Petit? Eu acho que o Flamengo não pode ficar refém dessa situação. Isso aí é fato e eu tenho certeza que a diretoria do Flamengo não vai ficar. Gerson é um grande jogador, né? O Gerson, na minha opinião, se redescobriu no Flamengo e uma outra forma de jogar com o JJ. Me lembro da estreia contra o Botafogo, se eu não me engano, não sei se foi a estreia, que ele jogou muito atuando pelo lado direito com o pé trocado, faz um golaço chutando na bochecha do gol, né? E ele consegue dar uma cadência diferente, consegue acelerar quando é para acelerar e consegue cadenciar o jogo. Por exemplo, o Flamengo vem sendo, 2x0, chovendo, ele está, dá para cá, está para cá, segura, cai. É um jogador com uma experiência de veterano. Só que o mundo hoje está muito globalizado. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir realmente o que eu quero dizer. Hoje as coisas chegam muito rápido. Vou colocar um exemplo aqui. O Marcos Braz puxa dentro do vestiário. Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. O Rodrigo do Real Madrid falou que recebeu o vídeo muito rápido. Muito rápido esse vídeo chegou no Real Madrid. Não sei se você está me acompanhando, Bruno. O Gerson pega as suas coisas, traz tudo para o Brasil, e o empresário dele diz no aeroporto o seguinte, já está fechado com o Flamengo. Eu acho que isso, na minha opinião, isso pode ter pego um pouco mal e pode ter deixado os franceses chateados com essa situação. Já que o Gerson, né, ele é jogador do clube francês, Bruno. Eu acho que essa situação pode ter deixado aí o coração dos franceses endurecidos, Bruno. O que é que tu acha? Olha, para começar, eu acho que essa comemoração, o Real Madrid pode esperar, ela não deveria ter acontecido justamente porque a gente sabe que isso chega lá muito rápido, né? Um clube profissional, jogadores profissionais... Ah, mas para o inimigo, né? Exatamente. E o inimigo não é qualquer inimigo. E com todo respeito, o Real Madrid é melhor do que o Flamengo. O Real Madrid é melhor do que o Flamengo. Não tem nenhum demérito em ser e não ser tão bom quanto o Real Madrid. O Flamengo pode vencer, claro que pode vencer. Mas o Real já é melhor do que o Flamengo. Tem uma constelação no elenco do Real Madrid. Você ainda vai dar arma para um time que é uma constelação? É uma seleção mundial, cara. Chega a ser desproporcional. A hora que diminuir o número de estrangeiros nesses clubes, aí os clubes da América do Sul começam a ter um pouco mais de chance. Agora você pega um elenco praticamente inteiro, né? Que joga fora, que são jogadores estrangeiros. A gente tem o Vinícius Júnior brasileiro, né? Tem o Modric lá, croata. Tem o Benzema francês. Só que eu estou falando de que eu estou lembrando. O Cortonar, o Boleiro, o Belga. É complicado, né? É realmente complicado. Eu acho, na minha opinião, que não deveria. Eu acho que deveria ter, sim, um limite ali menor de estrangeiro em cada clube para que o futebol ficasse um pouco mais igual. A gente... Eu falo da Copa. Eu acho que a Argentina não deveria ser campeã. A gente secou pra caraca a Argentina. A gente não queria a Argentina campeã. Mas se você for ver, né? É... Para o sul-americano, acende aí um alerta. Acende um alerta. A Argentina campeã do mundo com jogadores sul-americanos, né? Com muitos jogadores sul-americanos dentro da equipe e jogando. Isso aí acende um alerta para que se colocar parceiro pau a pau, diminuir o número de estrangeiro no Real, no Liverpool, no Manchester, aí os clubes sul-americanos começam aí a ter um pouco mais de chance, né? Agora, com esse Mundial aí de uma porrada de clube, esquece. O Flamengo tem que ganhar esse. Papai do céu tem que abençoar. Todos os anjos deuses têm que fechar o gol do Flamengo e a bola do Flamengo entrar para o Flamengo ganhar esse Mundial aí. Porque vai ser muito difícil um clube que não seja europeu ganhar o Mundial nesses novos moldes. É isso, ué. Imagina você ter que, desde as oitavas de final, enfrentar grandes clubes europeus. Tá maluco. Acaba sendo realmente... De novo, né, eles fazem um campeonato para eles. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.